Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa Esquiavon, sou mestranda em Ciências Jurídicas da Universidade de SESUMAR e este é o projeto de extensão Direito em Debate. O meu tema de dissertação de mestrado é sobre a educação e a inclusão digital para a pessoa idosa em defesa dos direitos da personalidade. Um tema importante e atual. E eu recebi algumas perguntas da comunidade sobre este tema e eu vou respondê-las para vocês. Bom, a primeira pergunta é, o que seria a inclusão digital da pessoa idosa? Primeiramente, a inclusão digital é um processo de garantir que todos, independentemente da idade, tenham acesso e habilidades para utilizar as tecnologias digitais. A inclusão digital é especificamente da pessoa idosa, devido à característica dela de ser direcionada para um grupo dotado de vulnerabilidades. A inclusão digital, além de promover a participação social, o acesso à informação e a autonomia, a inclusão digital também contribui para a proteção dos direitos da personalidade, como, por exemplo, a dignidade, a privacidade e a liberdade de expressão. A segunda pergunta é, quais os principais desafios enfrentados pela pessoa idosa na inclusão digital? Bom, os principais desafios enfrentados pela pessoa idosa na inclusão digital englobam algumas limitações físicas e cognitivas também, que podem dificultar a adaptação e o uso das tecnologias. Esse fator pode acabar afetando a capacidade dos idosos de exercer plenamente seus direitos. Além disso, há barreiras emocionais também, como, por exemplo, o medo de violações da privacidade ou de se tornar vítima de golpes cibernéticos, que impactam a confiança da pessoa idosa no uso dessas novas tecnologias. E, muitas vezes, falta acesso a recursos educacionais de suporte específicos para a aprendizagem digital e para a proteção dos direitos da personalidade online. A terceira pergunta é, como a inclusão digital pode ajudar na prevenção de golpes e crimes cibernéticos? É aqui que a educação e a inclusão digital desempenham um papel fundamental para a defesa dos direitos da personalidade da pessoa idosa. A inclusão digital vai capacitar a pessoa idosa para reconhecer e defender os seus direitos de personalidade em elementos digitais, e isso é essencial. Isso inclui o direito à privacidade e a segurança de dados pessoais também. Além disso, é muito importante promover uma cultura de segurança digital, enfatizando práticas responsáveis de navegação online e também de proteção contra violações dos direitos da personalidade. Essas foram algumas perguntas realizadas pela comunidade sobre o meu tema. Um tema importante, atual e essencial para a defesa dos direitos da personalidade. Muito obrigada e até mais! Obrigado!